Fala pessoal do canal, beleza? Então, hoje eu vou deixar uma dica aqui para vocês a respeito das quilhas, né? Às vezes você surfando, bate no banco de areia ou bate no seu corpo mesmo e acaba quebrando essas bases aqui, tá? Ela é encaixada nessa caixa de quilha, né? E aí com a batida, com a pancada, acaba quebrando, né? Então, aqui está o exemplo, tá vendo aqui, ó? Fica corrente, então cria uma certa dificuldade de tirá-las, entendeu? Então, eu vou mostrar para vocês o modo bem rápido e simples de tirá-las, né? Às vezes o pessoal traz aqui na oficina já bem danificado, tenta tirar com faca ou chave de fenda, né? E às vezes tem até que trocar toda a caixa de quilha, tá? Então, vamos lá, vou mostrar para vocês, é bem rápido e simples, tá? Eu estou com essa parafusadeira aqui, né? Que eu vou começar a fazer o guia, né? Do furo, para poder entrar com o parafuso, tá? Então, vamos lá. Pessoal, lembrando também que algumas quilhas, né? Ela entra mais justas que outras, tá? Então, tem umas que tem uma dificuldade muito maior do que outras, tá? Aqui, ó. Vem só com a chave de fenda. E o alicate aqui, ó. Vai dando uma forçada. Pronto. Aí, saiu. Tá vendo? E aí, você vai para a próxima. Tá bom? Soltou aqui, ó. Lembrando também, para não enfiar muito o parafuso. Por quê? Quanto mais você enfiar, ele vai acabar alargando a base, entendeu? Então, ela alargando, entrando muito o parafuso, ela pode comprimir mais ainda a essa base na caixa de quilha. Então, aí você vai ter uma dificuldade maior ainda de tirar ela daí, tá bom? Então, vamos lá, na próxima. Vocês podem até tentar também já ir direto. Quem não tiver uma parafusadeira ou uma furadeira, pode usar também uma furadeira, tá? Já pode tentar ir direto, direto com o parafuso, né? Com cuidado. Tá aí, ó. Esse aqui ainda saiu mais fácil ainda. Tá bom? Aqui, ó. Tirou. Tá vendo? Tá perfeito. Então, é isso aí, pessoal. Obrigado aí, tá? Por assistir nossos vídeos. E até a próxima. Valeu!